Música ...da Universidade Federal Fluminense. Vem aqui a Macaé para ordenar o debate entre os candidatos a reitor e a vice-reitor, cujo quadriênio começará neste ano de 2014, nesse processo democrático de consulta à comunidade universitária relativo às suas preferências para a administração superior da URSS. Prazerosamente, nós estamos aqui porque os candidatos, tanto a reitor quanto a vice-reitor, vão apresentar suas ideias para o enfrentamento dos problemas que aparecem na vida não só da URSS, como de toda e qualquer universidade federal. Nós temos a certeza de que os trabalhos ocorrerão de forma ordeira porque conhecemos o público macaiense. Eu não sou novato aqui em Macaé. Eu já lecionei aqui e voltei a lecionar neste ano de 2014. de modo que a participação de vocês, isto é, do público ouvinte, é fundamental para que sejam aclaradas as dúvidas com respeito à administração da URSS. Então, vocês terão liberdade de formular perguntas e tenho a absoluta certeza, porque conheço os quatro candidatos, os dois candidatos a reitor e os dois candidatos a vice-reitor, tenho a absoluta certeza de que o respeito será a tônica desse debate. é o que a comissão eleitoral tinha a dizer a vocês agora de início. Boa noite, candidato, boa noite a todos também. Eu agora, para todos, vou passar a ler as regras do debate. Esses são os critérios para o debate de candidato a reitor e vice-reitor. Os candidatos têm a regra perto e eu vou ler para os candidatos e para vocês. A primeira etapa consiste na apresentação das propostas pela chapa. O tempo para cada candidato será de dez minutos para cada chapa. Os candidatos, não está escrito aqui, mas os candidatos, caso deseje, podem dividir esse tempo de dez minutos. Entendeu? Pode dar cinco minutos, três, pode dividir esses dez minutos conforme a chapa... A metodologia da apresentação é uma apresentação por ordem de sorteio. Aqui nós temos, mostra aí a pessoa assim, a chapa um e a chapa dois. No momento certo, nós vamos colocar aqui dentro e vamos sortear. Todas as chapas, se quiser olhar, está aqui. A segunda etapa do debate consiga seis perguntas gerais formuladas pela plateia, dirigidas ambas às chapas. Então, cada pergunta que vir da plateia, as duas chapas vão responder. E a chapa tem três minutos para a resposta. O sorteio de seis perguntas, a metodologia, sorteio de seis perguntas dentro das formuladas pela plateia. Sorteio na ordem de resposta para a primeira pergunta, prosseguindo-se para as demais respostas de forma alternada. A terceira etapa consiste em cinco perguntas formuladas alternadamente de uma chapa para a outra. O tempo será o seguinte, um minuto para a pergunta, três minutos para cada resposta, um minuto para a réplica e um minuto para a tréplica. Metodologia, sorteio da chapa que formulará a primeira pergunta, será sorteada também. E a quarta e última etapa do debate são considerações finais de cada chapa. Então, cada chapa terá o tempo de cinco minutos para essas considerações, também podendo dividir o tempo entre o candidato a reitor e vice. E a metodologia, o inverso da ordem de apresentação da primeira etapa. Então, quem começar falando, a outra chapa 1 começar falando, a chapa 2 termina, e vice-versa. O controle de tempo será feito, levanta aí, Anny, por favor. O controle de tempo será feito pelas comissões através de uso de cartões coloridos. A saber, o verde, início da fala. O amarelo, falta um minuto do término da fala. Os candidatos, é interessante que esse cartão amarelo é um dos mais importantes, porque dá um controle de vocês saberem que está faltando um minuto. O verde, todo mundo... E o vermelho, a gente espera também, é só para avisar vocês, se passarem um pouquinho, que vai contar o tempo para o outro. Mas espero que termine no tempo certo, até, porque nós estamos longe de literário, o vermelho encerrar do tempo. Eventualmente, poderão ser utilizados campainha, que não é o caso aqui. Bom, dois. Réplica e tréplica somente correrão na terceira etapa, como está aí no... Não será concedida a parte. E a comissão especial, somente será a pergunta identificada, redigida com o linguajar apropriado e encaminhada à mesa por escrito. Já tem uma pessoa da comissão eleitoral distribuindo os folheiros para quem quiser fazer perguntas. Continua distribuindo assim, pode distribuir bem à vontade, entendeu? Então, quem quiser fazer pergunta, ali tem um formulário. Agora, tem que se identificar. O presidente da mesa, enquanto lê as perguntas, ele vai dizer de quem e de onde. A comissão especial solta... Ah, já disse. O direito de resposta e situações excepcionais serão resolvidos imediatamente pela coordenação da mesa. Eu passo agora, novamente, o microfone para o presidente para dar início ao debate. Eu, antes de fazer o sorteio da ordem de apresentação, eu quero avisar que aqueles que tiverem interessados em formular perguntas, levante a mão para que possa ser levada a essa pessoa o papel onde será escrita a pergunta. Porque nós não podemos adivinhar quem quer fazer pergunta. Então, é só levantar o braço que será distribuído o papel onde poderá formular a pergunta. Nós vamos proceder ao certeio de ordem de apresentação dos candidatos. Peço a atenção dos candidatos que o local onde será colocado os patéus estava vazio e será apresentada, então, agora, a ordem de que venha a um da plateia aqui. Chapa 1. Então, nós vamos passar a palavra aos candidatos da Chapa 1 para que, em dez minutos, apresentem a proposta, evidentemente, da Chapa 1. Boa noite, colegas estudantes, colegas do centro, técnico-administrativo, os demais presentes. É com satisfação que a gente participa desse debate aqui em Macaé. É uma oportunidade ímpar da gente conversar sobre os rumos que a universidade vem trilhando ao longo do seu tempo, ou os rumos que ela pretende trilhar daqui para frente, e poder apresentar para vocês, poder conversar com vocês de frente sobre as nossas propostas. Nós viemos aqui de peito aberto, com muita tranquilidade, usando exclusivamente os recursos que nós temos, sem nenhum outro tipo de envolvimento ou de perspectiva com relação à universidade. A gente acha que os debates sobre a universidade devem ser locais e gerais. Que bom que tivessem mais, que bom que não ocorresse nenhuma forma de reprodução do tipo de política que está lá fora. Eu sou Francisco Palharini, sou professor do Departamento de Psicologia lá em Niterói, dirijo atualmente o Serviço de Psicologia Aplicado, e resolvi compor essa chapa junto com o meu companheiro Fábio, por entender que a universidade precisa dar uma atenção especial para as questões relacionadas ao respeito às pessoas, ao respeito à institucionalidade, ou seja, às regras que são acordadas, aos procedimentos que são instituídos na URSS, ao estatuto da nossa universidade, ou aquilo que a gente supõe ser o estatuto da universidade. Por entender também que nós temos que ter uma preocupação com a profissionalização da gestão da URSS, e não da utilização de outros procedimentos políticos para poder designar pessoas para ocupar cargos na gestão institucional, na gestão universitária. E o terceiro ponto, que para nós é muito caro, diz respeito à necessidade de fortalecer a integração acadêmica. Nós queremos uma universidade que seja repleta de pontos, que não trate nenhuma unidade, que não trate nenhum setor, que não trate nenhum segmento de forma secundária. Não queremos opor a AB, as finalidades da universidade são indissociáveis. É isso que nos mostra. Temos o prazer de poder estar participando nesse processo eleitoral, com a chapa constituída pelo professor Stigl e depois do professor Antônio Claude. São pessoas que nós também respeitamos. Com relação ao futuro da nossa URSS. De qualquer modo, desejamos a toda a universidade um futuro promissor. Queremos uma URSS de mais qualidade, com mais infraestrutura. E não só uma URSS que a gente possa brandir lá fora como sendo a maior. Nós queremos ser grande e bom. Obrigado. Quero passar a palavra ao professor Fábio, para que ele também se apresentem. Bom, boa noite a todos. O meu nome é Fábio Passos. Eu sou professor titular da Escola de Engenharia de Niterói da UF. Eu também estou muito satisfeito de estar aqui e poder fazer essa discussão com vocês. Estou aqui com o Francisco Palharini por conta de uma perspectiva de entender que a UF, nesse processo de crescimento, perdeu a capacidade de se pensar integralmente. Fizemos um processo de crescimento que provocou muitas assimetrias, porque procedemos um processo de competição entre as unidades por mais recursos, em vez de ser um processo mais harmonioso e mais solidário entre as unidades. Queremos construir uma gestão onde isso aconteça, onde consigamos fazer com que todas as unidades da UF cresçam de maneira respeitosa, onde todas as unidades da UF sejam escutadas, onde as decisões sejam mais compartilhadas, sejam mais consensuadas, em lugar de apenas receber ordens ou receber instruções forçadas por conta de decisões externas. Então, achamos que, para fazer isso, precisamos de uma institucionalização maior. Achamos que temos essa institucionalização mais forte para todos os itens que compõem o crescimento da nossa universidade, os processos da nossa universidade. Entendemos também que, em vários momentos, precisamos de uma gestão mais eficiente, uma gestão mais eficiente da manutenção dos prédios, uma forma mais eficiente da gestão dos recursos financeiros da universidade, otimizar todos esses recursos de maneira mais clara e também de maneira mais transparente. Queremos construir uma universidade que seja uma UF integral, plena, de alto nível, para todos os campos de nossa universidade. Não queremos uma UF diferente da sede, uma UF diferente dos campos fora da sede. Queremos trabalhar fortemente por um caráter acadêmico, forte, de uma universidade plena para todos nós. Por conta disso, achamos que a nossa chapa vai ter essa possibilidade de fazer isso de maneira bem clara, porque vai respeitar todas as instâncias, vai conversar com todos os agentes da nossa universidade de maneira muito tranquila, de maneira onde não existam diferenças. Somos todos docentes, técnicos administrativos, alunos de uma universidade de alto nível. E, portanto, todos nós temos capacidade de entender e de saber para onde é o melhor caminho que a UF deve trilhar. E, por isso, isso deve ser sempre muito bem discutido e consensuado. Temos exemplos claros em relação a isso. Um exemplo muito claro dessa questão é como a gente cresce e a gente não consegue montar uma infraestrutura clara. Então, pedimos a algumas unidades que façam crescimento, e as unidades fizeram esse crescimento muito forte no crescimento de número de vagas, mas quando essas unidades, diversas vezes, pedem não apenas o recurso, pedem o direito de buscar pelo recurso, esse direito várias vezes foi negado. Foi negado por uma interpretação equivocada de que queremos ter... de qual é o papel da reitoria. O papel da reitoria, entendemos nós, é um papel de facilitador de todas as atividades e não um papel de determinar tudo o que tem sido feito. Esperamos poder aqui contar com vocês para esse debate. Esperamos fazer um debate muito sério. Nós temos... Nossas propostas estão disponíveis na internet e no Facebook, mas queremos escutar muitos de vocês, críticas e sugestões, de maneiras que a gente consiga fazer uma UF melhor, uma UF que todos nós queremos. Muito obrigado. Estamos à disposição aqui. Como chegaram muitos, depois que os trabalhos já foram iniciados, eu quero avisar a essas pessoas que têm direito a formular perguntas aos candidatos, basta que levante o braço que uma pessoa vai recolher, vai entregar um papel para que ali seja escrita a pergunta aos candidatos. De modo que, se algum dos senhores chegou depois, do início dos trabalhos, quiser formular a pergunta, é só levantar o braço que a pessoa vai até vocês para entregar um papel onde vocês escreverão a pergunta. Entendido? E depois, evidentemente, serão recolhidos esses papéis com as perguntas. Nós passaremos agora a palavra à outra chapa, a chapa número 2, para a sua apresentação. Boa noite. Boa noite a todos. Gostaria de saudar os nossos coordenadores da mesa, o professor Aracir, o professor Boechat, saudar o professor Palharini, o professor Fábio. Meu nome é Sidney Mello, candidato a vice-reitor. Antônio Cláudio, candidato a vice-reitor. Gostaria de saudar todos aqui presentes, professores, funcionários, estudantes, convidados, enfim, todos aqui presentes nesse momento, que é um momento realmente importante, onde se inicia o debate para a escolha do próximo reitor e vice-reitor da universidade para o quadriênio 2014-2018. É um processo importante porque é um processo de reflexão da escolha de vocês, e essa escolha, obviamente, vai passar pelo currículo de cada um de nós, as nossas experiências, o que nós já fizemos, enquanto professores da universidade, enquanto dirigentes da universidade. É um processo interessante, importante de reflexão, porque é nesse processo em que vocês vão caracterizar aquelas pessoas que estão atuando diretamente no desenvolvimento da universidade e que estão proporcionando o crescimento dessa nossa universidade. Todos nós sabemos que o Brasil tem um problema enorme na nossa educação e na nossa saúde. Todos nós sabemos no Brasil que a maioria dos jovens não acessam as universidades brasileiras. O Brasil não investe o correspondente ao seu PIB de forma adequada na educação e ensino superior. E, nos últimos anos, conscientes disso, nos últimos anos, a UF abraçou o maior projeto de expansão da sua história. E é esse processo de expansão, o maior processo de expansão da sua história, que a Chapa 2 defende aqui. A Chapa 2 defende o processo de expansão que possibilitou a criação dos nossos polos de expansão no interior do Estado do Rio de Janeiro. A Chapa 2 defende que a universidade brasileira, pública, gratuita e de qualidade, deve ser ocupada por toda a população que ingressa, que tem desejo de ingressar no ensino superior. Essa Chapa 2, hoje, é a chapa que entende que ainda não construímos, não consolidamos o nosso processo de expansão. É claro que conseguimos colocar mais jovens, dobramos as nossas vagas nas universidades brasileiras. Possibilitamos que jovens estudassem em Universidade Federal Fluminense em diferentes espaços do interior do Estado do Rio de Janeiro e aumentamos as nossas vagas em Niterói. Mas temos a consciência de que uma expansão tem seus bônus e tem seus ônus. Os bônus é que mais gente ingressou na universidade. A UF produziu mais. A UF tem um enorme programa de assistência estudantil. Hoje, cada sete estudantes da universidade, um tem uma bolsa. É o maior programa de assistência estudantil do Brasil. Mas temos consciência de que tem que se fazer mais pela universidade. Temos consciência de que você precisa trabalhar mais, nos estruturar mais, nos organizar mais. Por isso, nossa chapa se chama UF+. Nós não vamos negar, de hipótese alguma, a importância da expansão do ensino público superior no Brasil. Nós vamos estar sempre ao lado da expansão do ensino superior público no Brasil. O ensino superior público no Brasil que possibilita vocês estarem aqui hoje conversando conosco em Macaé e como nós conversamos hoje em Rio das Ostras e como nós vamos conversar ao longo de todo esse processo eleitoral. Isso significa que temos ainda muito por fazer em termos de infraestrutura, para Macaé especificamente. Garantiam a institucionalidade de Macaé independente da institucionalidade de Niterói. Não existe atrelamento de cursos aqui. Nós queremos instituições robustas no interior do estado do Rio de Janeiro, que possam dialogar de forma solidária e justa com os outros campos da universidade. E foi por isso que a administração da universidade acolheu, sim, uma situação pró-tempore na direção da unidade. instituiu uma unidade pró-tempore foi com coragem. Assim como se tem coragem para fazer o maior projeto de expansão do país, nós temos que ter coragem para tomar a decisão certa no momento certo. E hoje, eu digo a vocês, Macaé está nos trilhos no que diz respeito à consolidação da sua expansão. Existem conversas diretas do atual reitor da universidade e eu permanecerei, junto com o professor Antônio Cláudio, na linha dessas conversas, com um prédio integral para a comunidade de Macaé. Com instalações físicas necessárias para consumar todos os projetos acadêmicos em Macaé. Mas não é só Macaé. Não é só infraestrutura. Na verdade, nós precisamos também de programas de permanência do estudante. Se faz mais uma universidade dobrando, triplicando vagas com permanência estudantil. Hoje, os estudantes, todos os direitos, todas as vantagens, os benefícios que hoje nós temos em Niterói, que há 50 anos não tínhamos antes como moradia estudantil, nós vamos estender para todos os campos da universidade. O foco da gestão UFIMAIS será consolidar a expansão da Universidade Federal Fluminense em todos os seus campos, principalmente hoje, nos campos do interior do Estado do Rio de Janeiro. O professor Antônio Cláudio vai fazer as suas palavras finais, usar o tempo para fazer as palavras finais, e, portanto, eu vou me estender um pouco mais nesse momento. Na verdade, nós não estamos aqui para colocar questões de ausências. No Brasil, se trabalha muito com ausências, como se existisse um provedor permanente para tudo o que uma sociedade deseja. Nós temos que exercer a nossa capacidade de cidadania, a nossa vontade de estudar numa universidade pública, a nosso desejo de resolver os problemas de forma coletiva. Não se constrói nada nesse país você elegendo uma pessoa e depois ficar atrás dela, dizendo o que não foi feito. Todos nós temos que ter uma parceria permanente na construção dessa universidade. A universidade brasileira, gente, foi a última universidade a ser criada na América do Sul. Enquanto todos os países andinos já tinham universidade, a primeira universidade brasileira foi criada ainda no fim da década de 20. Como é que nós vamos querer uma universidade do porte de grandes universidades no mundo se a nossa universidade se inicia no início do século XX? Mas nós demos o passo correto. A Federal Fluminense deu o passo correto. E o passo correto significa que, hoje, nós estamos aqui em Macaé, debatendo a universidade pública, buscando qualidade, buscando resolver problemas, buscando construir mais e mais e mais e mais, como o nosso slogan, UFMais. É evidente que temos consciência de que muito tem que ser construído ainda. Não só na UF, mas na educação desse país. Quantos de vocês, colegas de vocês, não saíram do ensino médio? Eu tenho colegas que não saíram do ensino médio. 50% de evasão nesse país no ensino médio. 10 a 15% de jovens ingressam na universidade. Então, muitas vezes, nós falamos de um ar-condicionado quebrado, da falta de uma sala. Eu estudei em situações que nunca tive um ar-condicionado. Fiz meu mestrado nos Estados Unidos, fiz meu doutorado na Inglaterra, pós-doutorado na França, fui professor na França e estudei em escola pública. Nós temos que deixar bem claro que universidade pública nós defendemos. E é essa universidade pública que Sidney Antônio Cláudio, Chapa UF+, defendem para o quadriênio 2014-2018. Obrigado. Quero voltar a lembrar que, se alguém estiver interessado em fazer pervisto, levantar o braço, porque será colhido o papel com a pergunta. Nós vamos agora sortear seis perguntas da plateia. Seis perguntas da plateia. Mas uma de cada vez. já vamos antecipar o sorteio de ordem das chapas para responder a essas perguntas. Antes de saberem sobre a pergunta. Vem a vocês de camisa amarela, é aluno daqui? É, faz favor. Ah, não, perdão, perdão. Você está com propaganda de chapa aí, não quero isso. Eu pediria que viesse, dessa vez, uma aluna de Macaé. Uma aluna de Macaé. Faz favor. Isso. chapa dois. Agora eu só sei da pergunta. Quem fez a pergunta foi Marco Aurélio Marquinhos. Conhecem a natureza jurídica e as condições legais básicas para manter em funcionamento uma fundação de apoio? Lembro que a chapa tem três minutos para responder a essa resposta. Bom, Marquinhos, você está muito bom de pergunta. Eu acho que é importante aqui... Tem três minutos, não é isso? Três minutos. Eu acho que é muito importante aqui falar de... Primeiramente, a fundação é uma fundação de direito privado. Ela se relaciona com a universidade. As fundações de apoio, no início, eram fundações autárquicas, ligadas federais, inclusive. Só que, mais tarde, se achou por bem que todas as fundações de apoio à universidade deveriam ser fundações de direito privado. E elas, mediante convênio, acordo de cooperação, prestam serviço à universidade para viabilizar projetos da universidade. E elas são reguladas pelas controladorias, pelos mecanismos de controle das fundações privadas. Mas o mais importante disso é que o papel da fundação nas universidades, e aí não só na Federal Fluminense, como em todas as universidades, é de proporcionar mecanismos de acolhimento de recursos e de projetos que, muitas vezes, a universidade não teria tanto expediente para resolver. Em outros momentos, a fundação, ela própria, recolhe recursos e repassa esse recurso para a universidade sob forma de projeto. É importante que as contas da fundação, o acompanhamento da fundação, é feito por um conselho fiscal. É importante dizer que a fundação, em muitos aspectos, proporciona recursos para a universidade. E é importante dizer também que a fundação, ela não pode se arvorar do seu papel, independentemente de um controle da universidade. É fundamental que a universidade, por meio do seu Conselho Superior e demais instâncias da universidade, controle a ação das fundações. e que tenham consciência das suas contas. Obrigado. A mesma pergunta para... Precisa ler outra vez? A mesma pergunta para a Chapa 1. Liga o microfone. Que bom que esse assunto tenha sido tocado. Agora, é interessante o modo pelo qual ele é formulado. A pergunta é se conhece ou não a legislação que traz. Olha, para isso, nós temos nossos técnicos e nossos advogados. Eu penso que a questão central da fundação é o modo pelo qual ela opera no conjunto da UF. O professor Sidney chama a atenção para os cuidados que a gente deve ter com a iniciativa para captar recursos. Toda coisa. O que me preocupa, o que me chama a atenção é porque é que isso não acontece na FEC atualmente. O conselho universitário não tem conhecimento, por exemplo, dos contratos de gestão que a UF tem com a FEC, quando ela transfere o recurso para que a FEC o manipule. Se eu fico preocupado até com o uso indevido da FEC, se nós não temos acesso, se nós não temos controle do modo pelo qual os recursos são lá manuseados, a FEC acaba se constituindo num caixa 2 da Reitoria. Essa sempre foi uma reivindicação no conselho universitário. O que nós estamos propondo, o que a Chapa 1 propõe, é que os contratos de gestão UF e FEC sejam objeto de apreciação pelo conselho universitário. Que lá se diga quantos ônibus foram pagos, que lá se diga quais são as bolsas e não as de extensão, de iniciação à pesquisa, de ensino. Quais são as bolsas que são pagas pela FEC sem o conhecimento do conjunto da UF? Eu penso que essas questões têm que ser devidamente refletidas por vocês. Nós não podemos ter um braço financeiro paralelo fazendo coisas que a UF desconhece. por mais sinceras que sejam, elas podem dar margem, elas podem permitir precedentes de uso absolutamente indevido do recurso público. E isso eu sou contra. Por isso eu quero submeter as contas da FEC ao controle do conselho universitário. Eu pergunto se a Chapa 2 quer fazer tréfica. Sorteio da segunda pergunta. Eu pediria um aluno dessa vez, de Macaé, que viesse aqui. Um aluno. Ao candidato Sidney Chapa 2. João Bento. É isso o seu nome? João Bento. Quem é o João Bento? Está presente? Aqui eu quero... Onde é que está o João Bento? Pois é, a pergunta é genérica. Não pode ser para uma chapa só. Eu vou ler a pergunta. Quando podemos acreditar em suas palavras que você não cumpriu, junto à escola de engenharia, o que comprometeu e assinou, junto com o atual reitor? Eu não sei, não está objetivada a pergunta. Não se comprometeu em relação a quê? Porque aqui... Porque a pergunta não pode ser direcionada a uma determinada chapa. Então, essa pergunta não valeu. A pergunta é de Ana Marcela. Está presente? Não tem problema. Qual é o prazo estimado para a implantação do bandejão em Macaé? E qual seria o valor? Já foi dito aqui, e é dito por toda a universidade, que a UF tem inúmeras carências. Nós podemos tratar de todas as questões de forma unilateral, se a gente quiser. Nós podemos fazer acordos que não são cumpridos. Como a pergunta que foi feita, se assinam acordos, se prometem coisas que não se cumprem. A proposta que a Chapa 1 tem é de reunir todas as unidades, conversar sobre as necessidades de cada um e estabelecer uma programação. uma programação que seja consensuada no conjunto da UF. Não que seja fruto de cabeças iluminadas, que tentam dizer o que é bom para um e o que é bom para outro. isso nunca levou a UF para lugar nenhum. Dizer que compete ao reitor essa definição, acreditar que um candidato vai cumprir isso num prazo exíguo seria leviandade. nós tivemos recursos por conta do REUNE que jorraram nessa universidade, que irrigaram essa universidade, que possibilitou uma expansão considerável, mas esses mesmos recursos poderiam ter sido utilizados para ampliar mais ainda os programas de assistência estudantil. Isso não aconteceu. O que é que a gente quer fazer? É chamar os representantes daqui, os representantes de Volta Redonda, os representantes de Friburgo, de Pádua, de Angra e de Niterói e conversar sobre qual é a programação, como é que a gente deve atender. Nós pensamos que isso é possível na UF. Isso significa respeitar cada um, respeitar cada uma dessas unidades ou mentir para todas elas se a gente quiser dizer que vai fazer unilateralmente. nós queremos fazer com a UF, com vocês, respeitando vocês, com vocês participando e conhecendo as regras dos outros e não como um favor para vocês. Vocês têm que ser os protagonistas desse processo. Nós queremos uma gestão mais eficiente, nós queremos uma gestão mais sustentável, nós queremos uma gestão responsável, uma gestão transparente para que os recursos da UF sejam efetivamente gastos naquilo que se faz necessários e a gente possa atender esse desejo, esse sonho de uma UF que está preocupada com a democratização do acesso, com a permanência estudantil em todas as unidades. E nós temos compromisso com as unidades em tratamento igual, isonômico para todas elas, por toda a Niterói e por todo o interior do Estado do Rio. Obrigado. A mesma pergunta será respondida pela chapa 2. Bom, eu tenho certeza que a Ana Marcela fez essa pergunta com enorme expectativa. Tenho certeza que a Ana Marcela fez essa pergunta não na perspectiva de saber o dia exato, não na perspectiva de saber o preço exato, mas eu acho que sobretudo na perspectiva de saber que o polo de expansão de Macaé terá o seu bandejão. Eu tenho certeza que todos aqui sabem o que significa fazer uma obra, fazer um planejamento de um prédio, de umas instalações necessárias para um restaurante e sabem que a previsibilidade dessas obras, sobretudo no setor público, eu sei que aqui tem estudantes de administração, de direitos, contados, e, portanto, sabem muito bem como essas coisas ocorrem no serviço público e eu tenho certeza que sabem que essas coisas não são dignas de promessas temporais e promessas vãs. Mas eu entendo que essa pergunta aqui vem de encontro à questão de nós teremos assistência estudantil? O quanto nós teremos de assistência estudantil? E aí eu fico pensando que foi falado em recursos do Reúne aqui, só que recursos do Reúne existem recursos do Reúne e o recurso do Reúne para obra, construção, prédio, infraestrutura, laboratório, sala de aula. Existem recursos do Reúne que é o recurso do PNAES, que é o Plano Nacional de Assistência Estudantil. Então, é bom diferenciar essas verbas, é bom diferenciar de onde vêm as rubricas correspondentes para um campo e para outro campo. os recursos da Política Nacional de Assistência Estudantil começaram a chegar de forma robusta muito mais recentemente dentro do programa Reúne. Ele não chegou de forma significativa logo no dia seguinte do Reúne. Chegaram as obras e muito depois chegar o Plano de Assistência Estudantil. E foi por isso que depois foram dadas as condições. Hoje em Niterói nós temos ônibus intercâmpio, hoje em Niterói nós temos melhor alimentação no bandejão, nós multiplicamos o número de bolsas, triplicamos o número de bolsas na UF, colocamos melhores condições de serviços internos para os estudantes porque temos mais recursos hoje do Plano Nacional de Assistência Estudantil. UF+, chapa 2, vai lutar veementemente pela permanência dos estudantes e por todos os programas de Assistência Estudantil possíveis. O que vai garantir não só bandejão em Macaé mas vai garantir também bandejão em todos os outros campos do interior vai garantir também moradia nos outros campos do interior ônibus intercâmpio ônibus mobilidade dos estudantes curso de inglês obrigado. Vamos para a terceira pergunta daço vivas eu sempre pergunto se a pessoa está presente como analisa as ações do governo federal sobre a governança corporativa e governança de técnica de informação tecnologia de informação na administração pública federal boa noite a todos eu vou rapidamente me apresentar apesar de ter ficado com as palavras finais meu nome é Antônio Claudio Nóbrega eu sou candidato de reitor na chapa essa pergunta ela é extremamente importante mas talvez não seja muito clara para todos o que ela significa o que se chama de governança nem sempre uma palavra muito confortável que tem uma ligação às vezes com conotações indesejadas mas o que importa é que o significado dela corresponde a ações integradas em toda a organização com objetivo comum uma política em uma determinada organização que reúna os esforços em diferentes setores de planejamento de políticas acadêmicas financeiras objetivando melhorar uma determinada atividade então no caso de TI tecnologia da informação todas as organizações federais incluindo as universidades federais recebem instruções do governo federal que naturalmente são instituições mantidas pelo governo federal induzindo promovendo ações que organizem as ações organizem as diferentes atividades da universidade com o objetivo final em tecnologia da informação inclua-se particularmente as redes de informática todo o sistema digital no sentido de tornar não só o ensino pesquisa extensão mais ágil mais moderno mais internacionalizado mas também as ações administrativas isso significa na prática que os setores por exemplo responsáveis pela tecnologia de formação da universidade que trata da rede trata das compras de computadores e de novos cabos que interligam a universidade com a rede Rio no caso em Niterói com a rede externa tenham ações coletivas a nossa avaliação é de que esse tipo de movimento ele é extremamente necessário na verdade parte da nossa plataforma promover ações transversais que não deixam os setores agindo separadamente independente das políticas do governo então nesse sentido nós somos extremamente favoráveis ao conceito de organização global não mais do que isso nós já nos adiantamos em vários setores promovendo essa interlocução de maneira que nós temos reduzido o tempo de compras de determinadas ações por exemplo já onde eu fui pró-reitor de pesquisa para a graduação reduzido o tempo de concessão de avaliação de projetos de pesquisa e bolsa de administração científica através de sistemas desenvolvidos pela própria universidade favorecendo diretamente o aluno para a recepção da bolsa em tempo mais curto então se esse é o resultado nós estamos totalmente a favor de uma política de governança do governo federal bom pessoal a questão da governança obrigou todos os órgãos públicos por exemplo a mudarem as suas páginas da internet a atualizarem vários formatos da página a dar maior transparente nos seus dados isso é uma coisa importante mas eu entendo que a gente tem que antecipar isso então um dos problemas que a UF tem e que é muito grave é um procedimento ainda anacrônico e muito demorado e muito perdido de acompanhamento de processos dentro da universidade então todo esse acompanhamento de processos ainda é muito atrasado é atrasado em relação aos outros órgãos como os órgãos de Ministério de Tenticologia como o CNPT como a Paterja onde todo acompanhamento processual já é feito de forma digital esse ponto na UF tem que ser tratado com muita importância com muita relevância nós temos que capacitar cada vez mais a STI a Preventência da Informação para atender esse tipo de atividade e entender efetivamente qual o papel da STI é onde começa o papel da STI é onde termina porque muitas vezes a gente confunde esses papéis então temos que dar estrutura para eles suficiente para trabalhar que muitas vezes eles não têm a gente hoje como centralizamos demais os recursos a STI por exemplo não tem material suficiente para fazer essa questão do cabeamento que o professor Antônio Cláudio comentou você tem um problema de rede no seu departamento lá na ponta várias vezes eles pedem que nós conseguimos tentamos conseguir dinheiro por projetos da própria unidade ou dos próprios pesquisadores para fazer esse cabeamento ou seja não há dentro da própria universidade uma previsão orçamentária que seja adequada para fazer esse desenvolvimento do STI de governança é isso aí obrigado vamos para outra pergunta Tiago Soares está presente Tiago Soares aí está como vocês pretendem fomentar a ciência tecnologia e inovação no polo de Macaé é alô as finalidades da universidade é ensino pesquisa e extensão e elas devem ser vista sempre de forma indissociada para que elas sejam indissociadas para que elas ocorram efetivamente na instituição nós temos que ter docente com carga horária adequada para a realização dessas três finalidades e docente de número suficiente para poder dar conta dos encargos do ensino da pesquisa e da extensão é por aí companheiro que a gente pretende trabalhar o fortalecimento da pesquisa da inovação do ensino do ensino de qualidade das relações da interação com a sociedade é tendo um corpo docente sólido vinculado à região comprometido com ela e que tenha condições de trabalho adequadas para poder se desenvolver se nós dispomos dessa massa crítica dispomos dessas condições básicas nós vamos ter que passar a atender o tipo de demanda que cada um desses professores tem não me cabe não cabe a um reitor dizer qual é o tipo de pesquisa que cada professor deve fazer isso é do campo da liberdade de pesquisa assim como é do campo da liberdade de ensino nós temos que oferecer a ele as condições para isso nós temos que oferecer condições de regime de trabalho e de fomento no campo do fomento eu creio que a nossa universidade gasta demais com sua estrutura de administração central e muito pouco do ponto de vista da infraestrutura acadêmica do suporte aos seus docentes muito embora ela tenha programas para isso mas nós entendemos que se os professores dispuserem de cargo horário adequado qual é a cargo horário dos professores daqui é oito horas ou é superior a isso os professores daqui estão sendo estimulados estão sendo apoiados na constituição de programas de pós-graduação os professores tem condições de poder bancar seus projetos de pesquisa mesmo com a carga horária excessiva de que a que são submetidos como são submetidos também em outras unidades eu acho que é por aí que a gente tem que avaliar se a gente tem isso a gente tem as condições para pesquisa se desenvolver para os professores se envolverem com projetos de inovação criando outros cursos acho que o polo de Macaé pela sua pela sua conjuntura local pela sua realidade local ele exige uma expansão na natureza dos cursos da natureza dos departamentos e acho que com a recente criação do instituto ele tem tudo para poder avançar nesse sentido obrigado houve um avanço no tempo de 30 segundos foi marcado ali pelas regras nós a própria chapa 1 está aqui aceitando a compensação de mais 30 segundos no tempo da chapa 2 bom gente eu vou ser muito objetivo porque a pergunta é muito objetiva eu tive oportunidade de estar afastado obviamente para o processo literal como determina as regras mas eu fui pró-reitor de pesquisa e pós-graduação até pouco tempo e uma das primeiras medidas que nós tomamos ao escutando a comunidade naturalmente mas muito imbuídos de realizar foi criar agência de inovação na nossa universidade é um movimento emergente no país necessário inovação entendendo inovação como a transferência de conhecimento da universidade para a solução de problemas práticos da sociedade com novos produtos e processos criando renda para as pessoas e autonomia para o país criamos a nossa agência de inovação chamada Agir inclusive propomos na época nós propusemos ao conselho universitário que tem essa prerrogativa mudar o nome da pró-reitoria de pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação para pesquisa pós-graduação e inovação houve grande discussão no CURVE mas pouca resistência porque entenderam após as discussões que era necessário era uma missão da universidade não só formar pessoas se relacionar com a sociedade com o projeto de extensão produzir conhecimento mas também levar esse conhecimento para a sociedade transformando gerando novas soluções isso é o conceito de inovação como é que o polo de Macaé pode ganhar mais força nessa direção primeiro se engajando de maneira mais intensa ainda com os programas já existentes de maneira que já faz existem vários programas de bolsa de iniciação tecnológica para os alunos de graduação existem programas de apoio a projetos de caráter inovador não somente aqueles de formação de novos conhecimentos mas de conhecimentos aplicados mas também pode fazer muito mais Macaé pode fazer muito mais o UF e Macaé pode fazer muito mais seja seja naturalmente atendendo a sua vocação ligada ao setor de petróleo e gás da região mas mais do que isso entendendo que o setor de petróleo e gás mexe com toda a sociedade de maneira que pode avançar muito no que a gente chama de tecnologia social aonde as soluções não partem das brilhantes cabeças dos acadêmicos mas sim das demandas sociais a gente prospecta uma conversa com os projetos de extensão o que é importante para a sociedade para ajustar os impactos ambientais das comunidades etc traz para dentro da universidade que gera novas soluções e isso fortalece o papel social da universidade como uma indutora de melhoria social então nesse sentido nós temos experiência para fazer isso junto com a comunidade podemos ajudar muito o Macaé se transformar num polo de grande destaque em tecnologia social a penúltima pergunta do aluno eu não sei se é aluno perdão Cláudio Dias da Silva está presente é funcionário Cláudio Dias da Silva o que tem a dizer os candidatos a respeito da EBSER e os cursos pagos bom em relação a EBSER para aqueles que não conhecem é uma empresa é uma ideia do governo federal do MEC de criar uma empresa pública fomentar uma empresa pública que seja gestora dos hospitais universitários basicamente essa empresa pública ela tomaria para si patrimônio dos hospitais das nossas universidades assumiria um próprio conselho diretor contrataria funcionários técnicos médicos enfim todo o corpo técnico a partir de um contrato CLP e portanto a universidade ficaria apartada totalmente apartada do conceito de empresa funcionando basicamente para proporcionar serviços segundo medições de serviços então esse modelo para nós é um modelo inteiramente inadequado para uma universidade pública para o perfil de uma universidade pública onde a universidade pública tem um papel significativo de produção de conhecimento e de formação de médicos pessoal de saúde em geral nutricionistas enfermeiros etc de forma que o modelo hoje praticamente imposto pelo governo federal não está em consonância com o modelo de gestão de um hospital universitário dentro da chapa 2 UFMAS é claro que o governo vem insistentemente forçando essas medidas mas nós temos sido diligentes em colocar em não assinar nenhum contrato nessa direção sobre cursos pagos eu queria dizer o seguinte de forma muito clara cursos de especialização que não são regulados pelo ministério da educação e que não aportam recursos tem que ser autossustentáveis nós não temos nenhum tipo de incompatibilidade com cursos pagos nessa universidade exceto cursos de pós-graduação em estrito senso mestrado e doutorado cursos de graduação em qualquer nível porque é constitucional sobretudo porque é constitucional é uma universidade pública e gratuita e será mantida dessa forma porém os cursos de especialização aqueles não regulados e não sustentados pelo MEC nós vemos como uma perspectiva enorme de interação entre a universidade e a sociedade na reciclagem de conhecimento na atuação de empresas e de negócios que a universidade pode viabilizar para o futuro obrigado eu sinceramente estou muito contente hoje pela primeira vez eu vi alguém da administração atual da reitoria da UR dizer que é contra a EBSERM que bom porque este tem sido o discurso lá em Niterói e essa mesma discussão ela tem sido travada por conta da reabertura da emergência do hospital e em todos os lugares tem sido dito pela administração central que isto só pode acontecer mediante a intervenção a interveniência da EBSERM se a EBSERM não contribuir não pode nós temos nos posicionado desde o início de modo contrário a EBSERM por entender que ela viola a autonomia universitária ela agride a ideia da autonomia universitária ela interfere no modo acadêmico das relações de trabalho da universidade e submete a gestão pública a interferência externa por isso a gente sempre se posicionou contra e eu fico contente que agora o outro candidato também se posicione desse modo embora seja pela primeira vez não sei com qual interesse segundo segundo ponto a questão dos cursos de paz a UF realizou um plebiscito eu acho que isso é um fato político é uma coisa séria se nós queremos ser institucionais nós temos que respeitar a deliberação do conselho universitário de realizar um plebiscito por toda a UF para saber como é que a questão dos cursos autos universitários deve ser ou não ser encaminhada o resultado do plebiscito indicou que a responsabilidade pela educação do ensino deve ser de ordem pública deve ser do Estado se nós vamos ou não vamos mexer nisso tem que passar pelo conselho universitário há um plebiscito em curso aí fico surpreso de ver a outra chave incluir essa discussão se posicionar favoravelmente aí se sequer encaminhou para a comunidade universitária a aprovação o projeto de estatuto na sua forma final já apresentada pela comissão do conselho o conselho encaminhou uma proposta essa gestão não atendeu não encaminhou para a comunidade e agora nós temos um buraco por ambas as situações a perguntas que não vem assinadas nós descartamos e alguns até nem lemos que não estão assinadas não tem identificação de quem faz a pergunta e há outras direcionadas para um ou para outro candidato a gente estão sem nomes elas podem ser separadas ao lado depois as pessoas vão conseguir que elas estão sem nomes mas a gente estão direcionadas a mesma eu podia ler a pergunta para todo mundo não 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 depende só da nossa há regras que nós temos que ser fiéis a essa aqui tem uma pergunta só que não eu vou estudar porque está assinado o nome masculino Lucas mas no início eu sou caloura senhores candidatos sou caloura e ouvi que a frequência das visitas da reitoria não vem sendo suficiente acredito que para a melhoria da infraestrutura da U é preciso que o reitor viva a nossa situação e constate por exemplo o absurdo que é não usufruir de papel higiênico nos banheiros água nos bebedouros e de um restaurante universitário o que considera um atraso para uma instituição de duas décadas quais são as providências em relação a isso Lucas que bom que a gente esteja tocando nas questões centrais eu estou de acordo que a universidade não tem não dispõe de recursos para resolver todos os seus problemas não passe no mar é claro mas com um planejamento consistente com uma definição de prioridade com o fortalecimento das unidades universitárias eu creio que a gente poderia fazer muita coisa é curioso que a U que destina do orçamento global dela em termos percentuais vale a pena relatar apenas 2,5% para o conjunto das 38 unidades as unidades dispõem de muito pouco recurso para poder dar conta de toda a gama de demandas que se apresenta para elas não basta o reitor vir com frequência a uma determinada unidade isso é importante esse é um compromisso nosso andar pela universidade ver o dia a dia ver o cotidiano tomar conta das coisas grandes importantes mas também tomar conta ou pelo menos procurar se interar das coisas pequenas conversar com o diretor conversar com o chefe de departamento com o pessoal de IDA com o servidor com o técnico administrativo com o docente não é preciso fazer isso todo dia nem todo mês mas ele tem que fazer isso com certa regularidade sair da torre de margem sair daquele sétimo andar da reitoria percorrer as ruas da UF para sentir o curso para ver aonde é que a sua sensibilidade indica que ele deve direcionar mais recursos como é que ele deve se comportar no conselho universitário do ponto de vista da distribuição nós a chapa 1 quer investir a mão a chapa 1 quer entender que a finalidade da universidade está na ponta está nas unidades está nas coordenações está nos departamentos e é ali que se deve destinar o maior volume de recursos para poder dar conta das demandas que se apresentam papel higiênico o GIM o disjuntor para a rede elétrica e muitos outros se observar ao custo das nossas bibliotecas se perguntem por exemplo quanto de recurso é destinado para elas eu acho que a gente começa a entender o que é que está sendo feito com o orçamento da UF obrigado a chapa 2 quer que repete 30 segundos a mais bom bom gente é evidente que a questão central aqui pode ser até o papel higiênico o bandejão mas a verdade é que a questão central aqui nesses 20 anos que foi falado e vocês são pessoas que conhecem história e devem ter ouvido dos seus colegas como se construiu a expansão em Macaé a forma inicial de construção da expansão em Macaé como foi pactuada ela não foi pactuada por essa administração da universidade essa administração da universidade realinhou a expansão em Macaé a expansão de Macaé foi colocada no projeto de expansão do MEC nessa gestão a história desses 20 anos são 20 anos de percalço de muita luta é verdade de muitos estudantes de muitos professores de muitos técnicos mas ela é marcada por um descompasso de sustentabilidade por parte dos poderes locais desde a PNORTE passando depois pela própria prefeitura de Macaé por não ter uma diretriz formal de como tratar o ensino superior e no frigir dos ovos de repente todo mundo chega e joga o problema na mão da Federal Fluminense a Federal Fluminense realinhou a expansão em Macaé a Federal Fluminense aportou pela primeira vez recursos para Macaé e teve a coragem de designar um diretor para Macaé um chefe de departamento para Macaé e desligar Macaé e aí sim Macaé ter a sua própria livre ordenação como tem hoje Macaé não tinha livre ordenação Macaé não tinha assento na instituição como um todo e essa administração realinhou então muito mais do que a presença do nosso reitor aqui é o compromisso de uma expansão qualificada é o compromisso de que essa administração e a próxima administração da universidade vai maximizar tudo o que diz respeito à interiorização dessa universidade com qualidade é por isso que pactuamos um novo prédio aqui para Macaé estamos pactuando o descontigenciamento dessas salas pela UFRJ porque entendemos que chega mesmo chega de falta de papel higiênico chega de falta de infraestrutura para os nossos estudantes e nós queremos mais por isso chapa dois UFMAIS só para relembrar agora nós vamos passar para a terceira etapa do debate essa etapa consiste em cinco perguntas formuladas alternadamente de uma chapa para outra a chapa terá um minuto para a pergunta a outra chapa terá três minutos para a resposta um minuto para a réplica e um minuto para a treta o sorteio da chapa que formulará a primeira pergunta será feita agora pelo professor eu peço eu peço outra vez que venha aqui um aluno ou uma aluna de Macaé tirar eu vou dar sequência a pergunta que foi feita ao final do último bloco eu gostaria de saber que providência que tipo de preocupação que grau de valoração seria dado pela chapa dois para questões relacionadas à biblioteca nós sabemos que a questão das bibliotecas hoje na UFMA está muito mal encaminhada apenas 300 mil reais tem sido destinado para atender aos objetivos de atualização do acervo bibliográfico de todos os cursos as bibliotecárias relatam com frequência as bibliotecárias relatam com frequência quando tem livro não tem estante quando tem livro em estante não tem pessoal e normalmente se quer os 300 mil que são destinados para todas as bibliotecas são executados efetivamente eu penso a chapa um penso que uma universidade se faz com séries com bibliotecas com infraestrutura acadêmica obrigado professor Palharini pela pergunta sem dúvida as bibliotecas têm uma função central no funcionamento de uma universidade muito embora tenha mudado e é importante que se tenha essa visão nem sempre as pessoas tem a gente fala muito do livro livro nós mudamos a característica de uma universidade completamente antes desculpe das bibliotecas particularmente nas universidades elas mudaram o seu papel completamente quer dizer há 20 anos atrás elas funcionavam como um ambiente de estudo obrigatório e quase que um lugar exclusivo onde buscar informações hoje isso é completamente diferente as bibliotecas se tornaram claro que mantém o perfil de buscar uma referência básica na forma do livro mas se tornaram muito mais ambientes de interatividade isso exigiu mudança radical de compreensão do gestor de formação das pessoas e dos instrumentos para oferecer a informação observe que isso tem a ver com um dos itens da nossa plataforma que é a mudança dos programas pedagógicos dos cursos tornando menos conteudistas menos o professor passando a informação e mais os alunos aprendendo a aprender isso a biblioteca tem um papel fundamental a questão de 300 mil para todas as bibliotecas na verdade mostra que essa leitura ela está simplificada existem outras fontes de recursos para se alimentar da biblioteca vou dar um exemplo para vocês a FINEP que é um órgão do Ministério de Ciência e Tecnologia através dos programas de infraestrutura de pesquisa chamado CT Infra que anuncia grupos de pesquisa e nós articulamos junto com os grupos da universidade que fazem pesquisa uma interação com a biblioteca por exemplo central do Gravatar uma compra de bases de informação de bibliotecas digitais e o periódico CAPES que está acessível a todos os computadores da universidade mais ainda essa administração também implementou que não precisa ser um computador da universidade com a senha do IDUF de qualquer computador pela internet do mundo você acessa o periódico CAPES da UF você tem acesso a uma base gigantesca de dados então é preciso ter esse olhar muito mais amplo isso tem sido investido mas é claro que nós vamos fazer muito mais por isso a chapa dois muito mais todos nós queremos muito mais observe que o sistema de empréstimo dos livros mudou o Argonauta foi interrompido é um sistema novo que a carteirinha digital permitirá o uso isso chegará a Macaé naturalmente com espaço novo isso é a prioridade número um é um ambiente importante particularmente para aquele aluno que não tem acesso à internet fora daqui ele terá acesso inclusive a todas essas bases digitais que foram compradas com dinheiro para pesquisa observem a forma com que a gente faz a interação para o aluno de graduação também se aproveitar dessa tecnologia um minuto para a réplica da chapa um surpreendente eu reconheço que recursos para a universidade não vem só de uma rubrica mas para bibliotecas é 300 mil reais que o orçamento da UF destina para atualizar o acervo bibliográfico de todas elas e o complemento a que o meu oponente se referiu é fruto de um projeto coordenado pela professora Gislene Leder do lado do meu instituto que se articula com outros programas de pós-graduação do Graguatá e que infelizmente a gente não vê sendo executado aos poucos uma hora compra uma coisa outra hora compra outra mas o projeto do ano passado ainda não entrou em plena execução a mesma coisa é com os recursos de ordem digital que são disponibilizados pelas bibliotecas nós sabemos que os servidores de um modo geral não conseguem dar conta de toda demanda e quem fica na mão é o aluno minuto para a tréplica pessoal percebam bem como é que esse debate está se pontando entre apontar problemas e nós apontarmos soluções a questão do biblioteca é claro vocês vão sempre perguntar assim o orçamento da UF é suficiente? não não é mas o orçamento para assistentes de estudo é suficiente? não e para a biblioteca? não e para... não eu vou dizer não para todos porque o governo federal deixa de investir bilhões e bilhões de reais para fazer superávit primário para pagar a dívida externa então gente observe isso é um problema da UF isso é um problema que o Brasil e isso nós estamos comprometidos e transformados o Brasil a UF não será uma universidade passiva nós seremos assertivos educados instruídos com a experiência administrativa de como as coisas acontecem em promover um movimento progressista do Brasil e tornar a universidade ainda mais relevante eu não quero 300 mil eu quero 300 milhões para as bibliotecas da UF agora de modo alternado a pergunta será feita pela chapa 2 eu gostaria de perguntar a chapa 1 por que a chapa 1 em sua essência foi contra o projeto de expansão da UF o colegiado do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia órgão que eu dirigi na época entendeu que os termos nos quais o projeto Reúne era encaminhado pela regoria eram equivocados estava-se fazendo ali dentro com o recurso público com o recurso do Reúne um toma lá da casa entretanto o meu Instituto apresentou aquilo que foi denominado pela atual administração como um dos maiores projetos de expansão da UF naquele momento olha que curioso nós fomos críticos do modo pelo qual estava-se conduzindo as discussões sobre o projeto Reúne não estava-se levando em consideração as questões relacionadas à qualidade mas uma vez que a universidade decidiu nós estivemos lá apresentamos um projeto que mais mais do que mais do que contribuiu para o Instituto contribuiu para toda a UF apresentamos uma proposta de 500 vagas anuais um dos maiores projetos de expansão apresentados naquele momento para a UF e também a engenharia que também adotou a mesma postura que nós também quando a UF precisou quando a UF precisou atender as metas estabelecidas pelo MEC a engenharia apresentou um projeto de expansão complementar para beneficiar toda a instituição e pagou um preço caro por isso também porque a retaguarda necessária para ela poder viabilizar a expansão foi lhe foi negada ou não lhe foi concedida de modo suficiente eu penso que é muito fácil ficar batendo continência com o boné dos outros o que eu quero dizer com isso o dinheiro veio do Rio o dinheiro veio do orçamento que o Lula destinou para as universidades que foi uma coisa que jamais foi vista na história desse país eu não posso simplesmente ficar dizendo que isso foi eu que fiz foi essa gestão que fez o recurso veio do orçamento federal veio para todas as universidades a questão a questão não era de ser a favor ou de ser contra a questão era de como é que ele estava sendo implementado a chapa 1 a chapa 2 fica dizendo eu respondo a pergunta bom chapa 2 não tem questão em relação a expansão chapa 2 participou do maior projeto de expansão entre as universidades federais portanto Lula sim ele possibilitou o acesso aos recursos mas nós universidade federal fluminense submetemos o maior e mais e maior projeto e mais qualificado projeto entre as federais por isso temos hoje mais de 10 mil estudantes ingressando na federal fluminense por isso conseguimos hoje alinhar o projeto para que Macaé na sua história de 20 anos pudesse fazer parte desse projeto aqueles que estiveram contra certamente impossibilitariam o alinhamento de polos como Macaé como o Rio das Ostras que começaram a pactuar o seu plano de expansão com as prefeituras locais foi dessa forma que nós atuamos em relação ao plano de expansão nós não defendemos uma unidade de Niterói mas as unidades do interior obrigado o outro ultrapassou quanto tempo então a compensação é de um eu acho eu acho que às vezes a gente recebe um mesmo que não seja algo absurdo que a gente seja razoável acho que a outra chapa pode ser razoável também eu penso que a gente não pode ficar se refestelando com o esforço dos outros quem apresentou quem apresentou o maior projeto de expansão foram os professores da Universidade Federal Fluminense e não a administração central foram eles que assumiram o encargo de se responsabilizar por cursos de se responsabilizar por outras unidades o meu instituto criou tinha três cursos de graduação e passou para sete cursos de graduação tinha três pós-graduações e passou para sete pós-graduações quem teve que assumir os encargos decorrentes foram os professores de lá nem fui eu nem fui a administração central é muito simples dizer que a reitoria é a responsável por tudo e negar o esforço do professor assim como eu fiz assim como eu fiz uma pergunta relacionada as bibliotecas e para as quais era destinado apenas ou é destinado apenas 300 mil reais eu fico me perguntando que fim deu o antigo programa chamado Labograde laboratórios de graduação eu penso que os laboratórios de graduação são uma peça fundamental para garantir a qualidade dos nossos cursos e esse projeto foi extinto no PDI ele deixou de acontecer por isso os recursos que hoje são destinados às unidades não dão conta mais de atender a equipagem dos seus laboratórios eles estão pulverizados em outros gostaria de saber como é que a chapa 2 que é responsável por essa supressão do programa se posiciona professor chapa 2 não pode ser responsável por supressão de programa isso é um programa do plano de desenvolvimento institucional isso é existe uma comissão de metas e essas coisas são tratadas em fórum coletivo por favor o senhor conhece as regras quem dera se a chapa 2 pudesse ditar esse aquele programa certamente nós maximizaríamos todos os programas que nós gostaríamos de ver em toda a universidade sempre com mais recursos mas não é assim que funciona na verdade o plano de desenvolvimento institucional tem lá suas regras vale a pena vocês consultarem as regras do plano de desenvolvimento institucional o Labograde foi criado para dar sustentabilidade aos laboratórios de ensino junto às coordenações de curso mais tarde tiveram uma conotação muito mais institucional em nível de institutos institutos de ensino e pesquisa de forma que eu acredito eu não sei porque que o Labograde deixou de ser motivo de financiamento mas eu acredito que o Labograde tenha mudado o seu escopo tenha mudado o seu escopo acho que se o professor Palharini for olhar as diretrizes do plano de desenvolvimento institucional o que era Labograde no passado passou a ser um novo programa do PDI que não me recordo aqui agora o nome mas com certeza é um novo programa na verdade os programas do PDI que são julgados por diretores de unidade por fóruns coletivos deve ter visto o Labograde muito mais como um mecanismo de custeio do que um projeto estruturante e com isso foi designado um novo projeto um novo nome o recurso permaneceu provavelmente os valores mas a rigor o projeto de fato mudou mudou o nome eu acho que aqui o que é bom sublinhar é que todo o recurso de investimento da universidade que passa pelo plano de desenvolvimento institucional ele é feito dentro dessa comissão de metas ele não está a cargo da chapa 1 da chapa 2 ou de qualquer chapa está a cargo da universidade e do seu fórum coletivo desculpa professor a constituição da comissão que cuida do PDI é hegemonicamente constituída por representantes oficiais por pessoas que ocupam cargos na administração na qual o senhor é vice-seitor não tem jeito de negar isso não adianta outros setores ele o programa PDI hoje ele está reduzido a programas apresentados pelas prorretorias justamente porque se perdeu a possibilidade de criar ali dentro novas possibilidades ele é um fórum de legitimação do atual orçamento não é mais um fórum coletivo de participação no passado era o inverso na gestão que antecedeu aquela na qual o senhor participa que era a gestão do professor Cícero havia uma inversão os representantes da comunidade era um hegemônio professor Palharini o senhor não vai dizer que a diretora do Instituto de Química que preside o PDI ele é cargo da administração o senhor não vai dizer que a comissão que julga os projetos do PDI que constituída por professores inclusive pelo movimento estudantil e por outros diretores de unidades são da administração da administração existem pessoas para participar do processo de construção das prioridades do PDI mas não é a administração que faz o PDI de forma que eu acho que é bom que todos saibam os recursos do PDI do plano de desenvolvimento institucional eles são aplicados diretamente em investimentos na ponta programas de bolsas programas de infraestrutura é verdade eu quero mais eu quero muito mais do PDI muito mais recursos a perspectiva que nós temos é que se nós temos mais nós conseguimos acolher mais os problemas da universidade agora caberá a chapa 2 formular a pergunta a chapa 1 eu vou continuar na linha da expansão porque eu acho que a expansão é que é que é um divisor de águas aqui eu gostaria de saber da chapa dos colegas companheiros professores da chapa 1 que a ampliação ampliação do quadro do quadro permanente docente e técnico da UF hoje está atrelado a política de expansão do MEC a distribuição de novas vagas e nós ainda demandamos novas vagas são pactuadas a partir de ofertas de vagas para graduação e de novos cursos gostaria de saber como a chapa 1 pretende ampliar o quadro da UF se tem um posicionamento contra a expansão vamos resolver como é que alguém pode ser contra a expansão e ao mesmo tempo apresentar um dos maiores projetos de expansão dentro da universidade vamos ser sério na pergunta por favor o meu instituto apresenta uma proposta de ampliação de 500 vagas anuais 2 mil ao longo dos 4 anos que impossibilitava na época pelos critérios existentes a construção de dois prédios sendo que um ficou por nosso instituto outro foi a nossa contribuição para um e agora vem dizer que eu fui contra o professor Sidney sabe e aqui outros presentes lá de Niterói sabem o que foi que nós enfrentamos para construir o projeto de expansão do instituto com qualidade é estranho isso o que se quer o programa não foi extinto acabou o programa não tem dinheiro para laboratório se você quiser tira de outro lugar é 300 mil para a biblioteca agora vem dizer vamos falar o português claro o senhor sabe professor o senhor sabe que o Schiff apresentou os maiores projetos de expansão o senhor disse isso naquela época a engenharia cumpriu um papel fundamental nesse processo na hora que o MEC ameaçou botou um facão nas costas da UB tem que cumprir a meta a engenharia contribuir praticamente sem pedir nada em troca não ganhou sede nossa e aí nós é que somos contra não 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 eu cansei de falar professor é muito fácil defender o maior projeto de expansão para a sua unidade é muito fácil defender o maior projeto de expansão para a sua unidade eu quero ver defender o projeto de expansão para toda a UF para a sua unidade tudo bem eu quero ver para toda a UF então é para toda a UF é para toda a UF interior é para toda a UF que nós queremos iguais condições e foi para toda a UF que nós defendemos o projeto de expansão não foi para a unidade A para a unidade B para a unidade C aquelas unidades que originalmente foram contra o projeto de expansão foi para toda a UF de forma professor que a gente precisa colocar nos trilhos de que amanhã nós vamos ter que repactuar com o MEC legitimamente com seus dirigentes com os dirigentes da universidade olha se tem alguém que dentro do conselho universitário sempre nessas instruções defende uma participação das relações acadêmicas da universidade se alguém são representantes da chapa 1 sempre entendendo que é importante contar com a presença não só dos conselheiros mas as chefias de departamento e coordenações de cursos que são sempre as abandonadas nós também queremos pactuar o crescimento da UF nós também queremos diminuir a sobrecarga de trabalho que está incidindo sobre os nossos docentes o prejuízo que o senhor sabe que o professor Antônio Cláudio também sabe que está incidindo sobre os nossos docentes especialmente os novos docentes mas já todos cuja carga horária está excessiva e está prejudicando o desenvolvimento das outras finalidades da universidade nós queremos reunir os coordenadores de curso os chefes de departamento para poder repactuar as relações acadêmicas na universidade pergunta da chapa 1 para a chapa 2 dentro desse critério de transparência nós da chapa 1 nós andamos investigando com ensaios com outras universidades e verificamos que a Universidade Federal de Santa Catarina consegue a cada quatro anos construir um prédio novo com dinheiro que é negociado do convênio com um banco o banco lá no caso é o Banco Itaú um dos bancos até que a UF faz convênio no nosso caso aqui na UF também há esse uso do recurso do convênio com os bancos mas não é esclarecido não é divulgado não é transparente como é gasto esse recurso repara que Santa Catarina é menor que a gente e consegue construir uma fasa a gente fica falando que não tem recurso suficiente mas o problema é a eficiência de gastar o recurso então queremos saber da chapa 2 afinal como vão proceder e como é utilizado os recursos dos convênios com os bancos eu acho de extrema importância evidentemente cuidado que a gente tem que ter com os recursos públicos nós somos obviamente controlados das mais diversas formas hoje pelo Tribunal de Contas da União pelo Ministério Público por todos os órgãos de controle e obviamente estamos incluídos no site da transparência nos nossos uso de recursos nas execuções financeiras da Federal Fluminense então eu fico sempre bobo com essas perguntas assim capciosas sobre aonde foi parar aquele dinheiro que você tinha ou aquele dinheiro que alguém colocou em algum lugar como se fosse um fantasma na verdade as contas da UF são transparentes foram aprovadas no Conselho Universitário então a gente fica aqui sempre nesses processos eleitorais e tal e conversando sobre um dinheiro que em tese deveria existir e não existiu é óbvio que os recursos nossos de sustentáveis recursos que entram na universidade por serviços que a universidade presta ou por um aluguel dos seus espaços físicos são alocados das mais diferentes formas na universidade algumas delas se vocês me perguntarem eu nem sei em detalhe porque são tantas formas nós estamos falando de uma população hoje gente de 60 mil pessoas aonde automaticamente os órgãos de controle as nossas auditorias internas o próprio conselho de curadores todos os órgãos da universidade se coadunam no sentido de manter a nossa responsabilidade com recurso público de forma que o que julga a federal de santa catarina uma grande universidade realmente o fábio tem razão a universidade federal fluminense hoje em termos de investimento predial enormemente maior que qualquer uma delas enormemente federal de santa catarina vive numa situação particular tem um mecanismo de controle mecanismos de apuração e de execução financeira das nossas instituições esse recurso ele não entra de forma espúria na instituição recentemente o reitor da UFRJ e olha como é grave esse tipo de insinuação o reitor da UFRJ teve que responder por uma coisa que não tinha feito em relação a bancos inicialmente eu queria informar que não há insinuação alguma o que há é que esse recurso não é explicitamente mostrado e discutido no conselho universitário como deveria ser o uso desse recurso não é devidamente divulgado para todas as pessoas não é devidamente discutido não sei por que alguém veste a carapuça dizer que tem alguma alguma insinuação não há insinuação alguma é importante essa é a diferença entre chapa 1 e chapa 2 a nossa chapa quer discutir o uso dos recursos quer divulgar para todos como os recursos são utilizados quer a transparência total nas nossas atividades queremos construir uma UFRJ de maneira conjunta e não uma UFRJ apenas para alguns olha carapuça obviamente que eu não não vestir eu só acho que essa é um debate inocuo é um debate onde existe um site de transparência onde existem conselhos onde existem auditorias e a gente fica falando sobre a suspeição de um recurso utilizado de banco que não aparece no conselho universitário isso parece mais maniqueísmo eleitoral eu não consigo ter outra leitura tipo está fazendo errado para poder não sei o que então gente nós estamos fazendo construindo uma universidade com todos os percalços de uma instituição pública no Brasil se você anda o Brasil de norte a sul de leste a oeste vocês vão ver instituições federais com seus percalços de condições de infraestrutura de dificuldades de gerenciamento de eficiência nós não estamos querendo inventar aqui instalar os dedos como candidato a reitor e vice-reitor para vocês não estamos querendo falar a verdade eu gostaria de pedir a chapa um que faça uma exposição de quais os projetos concretos para estimular a produção científica do do campo de Macaé já que tem dito que a expansão gerou grandes escolões eu gostaria de saber quais são os projetos concretos para estimular a produção científica aqui desse campo por favor olha eu não quero na minha universidade nenhum escolão eu não quero nenhuma unidade de segunda classe eu não quero a oposição entre ensino e pesquisa eu não quero a oposição entre unidades fora da sede e unidades da sede eu quero uma UF por inteiro essa é a proposta da chapa UF para a gente ter uma UF por inteiro uma UF orientada para a qualidade nós vamos ter que conversar entre nós entre os docentes da UF de como é que a gente pode garantir que os docentes de todos os de todas as unidades disponham de uma carga horária que lhes permita desenvolver atividades de ensino pesquisa e extensão é isso que a gente quer para a Bacaé é isso que a gente quer para a Rio das Outras não há como discutir uma política mais consistente de fomento a pesquisa de fomento a extensão se a gente não garantir as condições de trabalho para que os docentes possam realizá-las seria piada fazer o contrário então é por aí que a gente quer caminhar e eu tenho certeza que o professor deve concordar comigo também é por aí o nosso início é conversando a respeito de como é que a gente pode reduzir a carga horária a que os docentes estão submetidos especialmente mas não só nas unidades fora da sede para isso eu penso que a gente vai ter que ter unidade para isso eu penso que a gente vai ter que ir a Brasília e fazer demandas junto ao governo federal nós vamos ter que não reduzir a carga horária dos currículos simplesmente para garantir condições de carga de trabalho os currículos tem que ser revistos eu estou de acordo mas não para reduzir carga horária pode até ser que isso seja verdade pode até ser que isso seja necessário mas não como princípio não como diretriz para viabilizar o trabalho dos professores nós não podemos prejudicar a graduação para valorizar a pesquisa nós temos que compor a pesquisa a pós e a graduação e o ensino eu acho que é o desafio que está posto mas esse desafio não vai ser resolvido por nenhuma cabeça iluminada desculpe mas a pergunta ela remete a uma cabeça iluminada e nós não temos isso nós vamos encontrar a resposta dialogando com docentes dialogando com os coordenadores com os chefes de departamento obrigado o tempo vai ser curto para explicar tudo que a gente já fez e que pretende fazer sobre isso eu sugiro que vocês busquem no site mas quando nós implementamos o programa de fortalecimento acadêmico dos campings do interior a primeira coisa que nós fizemos foi visitar todos eles para entender a demanda de cada local a partir disso implementamos programas já em formação já em andamento já aconteceram primeira orientação dos docentes de como preparar projetos e isso aumentou radicalmente a captação de recursos inclusive no interior chamado desenvolvimento pesquisador da UF o programa de fortalecimento acadêmico do campo fora de sede especificamente para projetos fora de sede inclusive bolsas de iniciação científica específica para todos os campos fora de sede quando os projetos não estavam suficientemente qualificados nós trouxemos os pesquisadores e ajudamos a aperfeiçoar o programa porque nós queremos que ele se torne independente fortaleça o campo curso de formação de gestores de projetos científicos por servidores técnicos administrativos de todas as unidades que vamos replicar para o interior aproximação é uma série de programas eu gostaria só de dizer que nós temos ações concluídas nessa área e serão fortemente amplificadas para os campos ter programas é natural que quem dispõe do recurso e pode destiná-lo a seu bel prazer sem até conversar com a comunidade pode fazer as projetorias tem esse é o papel delas mesmo elas se unem fazem fóruns com o verso o que é preciso é ter uma estratégia mais clara é preciso garantir condições de trabalho para os professores primeiro sem isso como é que eles podem dar conta de toda a sobrecarga de trabalho que incide sobre eles nós queremos também especialmente fomentar a integração entre os grupos emergentes e os grupos consolidados dar treinamento de como redigir projetos é bacana é positivo eu concordo mas para isso é preciso que aquela pessoa também tenha condições de executar os projetos nós queremos fomentar a integração entre os programas de pós-graduação emergentes e pesquisadores do interior agora a chapa um para a quarta pergunta a chapa dois há um conversando assim sobre o futuro da UF sobre o ordenamento jurídico dela a gente tem há 20 anos um projeto uma ideia de dotar a UF de um novo estatuto o estatuto da UF é da década de 70 e forjado sobre o tacão da ditadura ele tinha muito mais a preocupação de inibir a discussão de possibilitar a coerção do que de garantir uma coesão maior um desenvolvimento acadêmico maior para a nossa universidade por conta disso foi desencadeado na UF um grande movimento que foi denominado o movimento estatuínte que redigiu algumas propostas de estatuto uma proposta básica de estatuto e que vem sendo aperfeiçoado ao longo do tempo mas esse projeto embora já acabado por três comissões ele nunca é encaminhado para a discussão final queria saber a opinião do professor Sidney e do professor Cláudio a respeito disso pois é nós eu tenho que dizer professor que nós concordamos 100% já é hora dessa universidade de recolocar o seu estatuto é mais do que importante alinhar a universidade com a sua nova face os polos de expansão no interior com todas as unidades em Niterói novas unidades a relação entre as unidades e os departamentos e as coordenações de curso portanto eu acho que esse é um trabalho que tanto a chapa 2 quanto a chapa 1 vão ter que exercer muito fortemente no conselho universitário e portanto todos aqui tem o compromisso da nossa chapa em incentivar estimular os conselheiros toda a universidade no sentido de alinhar um novo estatuto para a Universidade Federal Fluminense eu fico contente uma boa sem em segundas intenções eu fico muito contente de ver o senhor concordar com isso também então que seja um compromisso nosso de que isto vai acontecer na próxima gestão da outra caso a chapa 1 ganhe com certeza acontecerá fico na dúvida no entanto se eu me permitisse nós estamos num ambiente onde se discute os argumentos e a razão e a razão exige que a gente apure os antecedentes também eu fico na dúvida porque o senhor como vice-reitor que está num processo de unidade com a atual administração há oito anos que assinou esse mesmo compromisso lá no passado eu não vi esse processo sendo encaminhado para a discussão e não vi um pronunciamento do senhor no conselho universitário defendendo isso que a gente a gente assume o compromisso para frente mas por favor explique por que que nunca se pronunciou sobre isso pois é o papel o papel de um de um vice-reitor de uma instituição no sistema presidencialista ele obviamente e eu sei que os vice-reitores futuros vice-reitores dessa universidade vão ter esse mesmo desafio a gente tem que garantir a institucionalidade tem que saber o nosso papel o nosso papel na gestão saber a nossa até onde vai a nossa liderança nos fóruns colegiados e portanto a universidade teve outras outras pautas nosso nosso conselho teve outras pautas passamos boa parte da gestão dessa gestão discutindo questões como a própria expansão discutindo questão como a própria reorganização administrativa e portanto eu creio professor Palharini que a agenda da universidade não privilegiou o estatuto então não é um vice-reitor que vai fazer uma fala para ganhar meia dúzia de pessoas no sentido de colocar um estatuto em pauta estatuto gente é a universidade que deseja nós vamos sair para acolher agora a pergunta número 4 da chapa 2 para a chapa 1 eu perguntaria a chapa 1 quais são as suas propostas em relação específicas ao polo ao polo de expansão de Macaé dotar a unidade de Macaé esta que diz e outras unidades que com certeza dela vão se derivar de condições semelhantes as disponíveis pelas unidades da sede ou fora da sede como em Volta Redonda como em Nova Friburgo mas unidades próprias num campus próprio com os recursos disponíveis os recursos necessários para se desenvolver academicamente este é o primeiro compromisso com todo o interior com todas as unidades fora da sede essa deve ser nossa prioridade nós queremos uma UF em que por inteiro sem tratamento diferenciado sem se reservar as unidades fora da sede o papel de uma unidade subalterna de segundo plano nós queremos todas com o mesmo direito as unidades da sede já melhor estruturadas terão que entender isso que temos que dotar a todos queremos que os alunos do interior também disponham de bibliotecas adequadas para isso é preciso aumentar o volume de recursos destinados a biblioteca e laboratórios e especialmente para as unidades fora da sede que estão constituindo a sua é a singularidade a especificidade dessa região queremos que as unidades fora da sede assim como o Macaé ou especialmente o Macaé nessa discussão disponha das mesmas facilidades que o pessoal da sede tem com relação a locomoção com relação a alimentação com relação a idas para tratar de assuntos na reitoria com relação a consultas na internet não podemos deixar as unidades fora da sede ao Deus dará vocês estão distantes claro que é complicado não tem jeito vocês vão ter que conviver com isso por um tempo na outra gestão a gente resolve isso daqui dois anos nós vamos buscar recursos em Brasília nós queremos dar prioridade no orçamento para atender é isso que vai garantir uma cidadania plena a todas as unidades que compõem a nossa universidade é garantir as condições básicas o direito à cidadania e o direito à cidadania está expresso nessas questões simples mas que dizem muito daquilo que uma pessoa tem direito o que significa num contexto universitário gente toda vez que a gente faz uma pergunta e a pergunta entra no campo subjetivo significa o seguinte o que você vai fazer e quando você vai fazer você vai fazer com coragem de fazer quando essa administração indicou uma direção e uma chefia de departamento pro tempo e por um ato administrativo ela disse para a universidade o seguinte acabaram os polos de expansão sem base institucional então nós vamos garantir a base institucional do polo de expansão de Macaé e temos garantido a base institucional do polo de Macaé esse é um detalhe absoluto de organização e de designação do que o corpo docente corpo docente técnico administrativo vai realizar nessa casa o segundo ponto é infraestrutura já trabalhamos reiteradas vezes com a prefeitura local e agora nós conseguimos em definitivo o descontigenciamento de uma área desse prédio e futuramente um prédio novo para essa unidade e daí para o futuro por favor tudo bem a gente pode até se sacanela um do outro mas vamos fazer isso com lealdade também ora é da responsabilidade exclusiva da reitoria fazer um ato administrativo sobre uma unidade a ser criada a unidade de Macaé já existia passou pela minha mão o mesmo ato e o professor aqui diretor sabe disso eu era presidente da câmara de legislação e normas até tinha o entendimento que não era competência da reitoria fazer aquele ato mas achei existe a unidade a unidade tem que se desenvolver que bom que ande que vá para frente e concordei integralmente está aqui está aqui o diretor eu gostaria está aqui a professora Geralda que estava na mesma reunião em que o ato foi aprovado eu gostaria de saber gostaria de saber a última pergunta que será feita pela chapa 1 professor Sidney voltando a questão dos recursos no orçamento da UF apenas 2,5 2,7 qualquer coisa assim dos recursos eles são destinados para as unidades universitárias quando nós fizemos quando nós tomamos a decisão no conselho universitário lá atrás há sete anos atrás de extinguir o centro nós nos referimos a necessidade de dotar as unidades universitárias de maiores recursos o senhor mesmo fez referência hoje aqui ao programa livre ordenação que seria um programa que no caso de Macaé de acordo com aqueles critérios com os critérios que hoje existem destinaria para Macaé uns cento e poucos mil reais absolutamente insuficiente para atender as demandas daqui eu lhe pergunto o seguinte que destino o senhor pretende dar para o programa livre ordenação e quanto o senhor pretende destinar as unidades professor Falharini ele fala de chute da canela mas chute da canela eu acho até legal mas essas coisas palavras assim no ar é que eu acho que eu tenho que entender primeiro que esses elementos de despeda de execução de recursos eles são sempre consensuados é um reitor que senta numa cadeira e divide com as pessoas não é não é não existe não existe esse arbítrio não existe esse arbítrio esses valores depois passam no conselho universitário por favor não existe já imaginaram se existisse um arbítrio uma pessoa sentada na cadeira distribuído dois e tanto três e tanto na verdade isso são elementos que são consensuados na instituição não é um reitor e se fosse e se fosse isso deveria ser mudado amanhã não é não é feito dessa forma na verdade isso faz parte de uma organização institucional e é verdade que tantos por cento pode ser pouco aqui outros por cento pode ser pouco ali e nós queremos mais os recursos são finitos do orçamento da universidade e você sabe disso do próprio orçamento da universidade nossos orçamentos no fim do ano são contingenciados esse ano por exemplo no fim do ano passado nós tivemos dificuldade de repasse do MEC para recursos de custos fixos pagamento de luz pagamento de água que o MEC demorou a repassar para a instituição esse ano tivemos interrupção um bom tempo de bolsas interrupção de bolsas bolsas da plano nacional de assistência estudantil que o MEC interrompeu então gente eu acho eu concordo temos que aumentar a livre ordenação se dependesse de mim hoje se dependesse de mim hoje eu colocaria uma livre ordenação maior para os polos de expansão fora de sede do que para as unidades locais se dependesse de mim hoje eu faria agora mas não depende de mim não depende de mim obrigado olha espera aí ô Fabio eu e você vamos trabalhar juntos na universidade eu tenho um vice-reitor que diz não depende de mim depende de quem depende do reitor então ele chega para o reitor e diz olha assim não dá o que não pode é ficar se esquivando da responsabilidade são responsabilidades políticas que a gente tem quando nós estamos num cargo desse ou nós vamos ficar cada hora dizendo que não é nossa a culpa a culpa é do outro é uma gestão não podia se omitir as unidades estão pagando um preço elevado nós distinguimos o centro com o compromisso de fortalecer as unidades e deixamos as unidades na mão e nos omitimos e não falamos o que pensamos é o reitor que se estabelece os valores da livre ordenação eu não vou me estender numa situação óbvia que vocês vão imaginar como óbvia que não é um reitor ou um vice-reitor que determina percentual de livre ordenação para as unidades por favor isso passa por conselho universitário isso são mecanismos de tensão interna mecanismos com os diretores a nossa administração sim ela foi capaz de descentralizar recursos a nossa administração sim foi capaz de direcionar recursos específicos para programas seja via PDI seja para programas de investimento e aí chega na hora da eleição vem essas coisas colocadas dessa forma a verdade é gente que seja qual for o recurso hoje para a educação nesse país nós precisamos de mais não tem saída não tem saída educação é o que dá sustentabilidade e soberania é um país é onde se promove conhecimento curiosidade é onde coloca as pessoas para poder ter uma inserção uma inserção social e é por aí que nós vamos gente agora vamos para a última pergunta desse debate e que será apresentada pela chapa 2 a chapa 1 bom considerando a grande responsabilidade que está emitida nos cargos de reitor e vice-reitor a necessidade de conhecimento das dificuldades de administração pública no país de conhecer as universidades brasileiras as universidades fora do Brasil de ter experiência com graduação pós-graduação pesquisa administrativa relação com servidores tanto esses aspectos de administração de experiência eu gostaria de perguntar aos componentes da chapa 1 quais seriam as experiências anteriores que vocês destacariam como sendo aquelas que os credenciam para assumir a função de gestores da UTA é uma excelente pergunta as credenciais que eu encontro em mim e no professor Fábio é as credenciais de quem vive e sofre no cotidiano da nossa universidade eu reconheço que o professor Sidney está há pelo menos 12 anos na gestão lá como pro-reitor ou como vice-reitor o senhor há menos tempo quais foram as coisas que vocês assimilaram as coisas do poder eu estou falando em nome dos chefes dos departamentos as angústias que essas chefias vivem no seu dia a dia dos coordenadores de curso eu também tenho os meus estudos e os meus trabalhos as minhas participações no campo da educação superior desse país e os senhores sabem disso eu só não ocupei cargos lá por outras razões porque eu preferi ficar aqui agora se a questão é de experiência então só pode sair de uma reitoria só pode sair do mesmo núcleo e é a isso que a gente está se opondo nós teremos uma reitoria que pense os problemas dos professores dos coordenadores dos chefes de departamento daqueles que nunca estão ouvindo mas que carregam o piano o tempo todo que fazem o dia a dia e o futuro dessa universidade quem faz são eles são os professores chefes coordenadores e não os dirigentes muito fácil para o dirigente se apropriar daquilo que é feito pelos docentes na década de 90 a redução da carga a redução no número de técnico administrativo e de docentes foi elevadíssima mesmo assim a universidade cresceu é assim que os dirigentes vão dizer cresceu porque eu quis não cresceu porque professores quiseram porque professores se empenharam porque coordenadores de curso foram à luta eu acho que a gente tem que ter respeito com eles eu os respeito eu os admiro quero falar em nome deles os alunos eu ia começar por aí eu também respeito os alunos e os servidores técnicos administrativos também mas eu queria dizer que nós temos uma formação com base acadêmica entramos na universidade por concurso para produzir para dar aula fazer pesquisa seja que a formação em três países no exterior parte da minha formação nos Estados Unidos sempre trabalhamos na universidade eu trabalho como pesquisador na departamento dou aula de graduação sempre dei mesmo como pró-reitor eu dei aula segunda-feira de graduação eu deixo a parte eu sou homenageado por todas as turmas que eu dei aula de medicina além disso dessa experiência nossa acadêmica de formação de conhecer o mundo nós tivemos cargos administrativos que ajudaram ninguém é louco dizer que fez a gente ajudamos sim com as competências que nos eram delegadas pela comunidade seja no cargo de chefe departamento diretor de unidade pró-reitores indicados pelo reitor eleito pela comunidade realizamos ajudamos a realizar um projeto de expansão ajudamos a qualificar a universidade como pró-reitor de graduação pós-graduação e hoje como de feitão do CID e o pró-reitor de pós-graduação companheiro ali tem razão na crítica e eu não vou ficar aqui me justificando de fato os técnicos administrativos que também cujo número também foi objeto de redução significativa tiveram um papel importantíssimo no desenvolvimento da UF os estudantes tiveram um papel importantíssimo e que eu não devia ter deixado de lado na minha fala inicial estou plenamente de acordo eles me indicaram eles brigaram eles me ingeriram eles me exigiram eles me tiveram presente e mais do que isso eles ajudaram a construir efetivamente então peço minha sincera desculpa agora falar das nossas trajetórias individuais e eu sou professor de posto professor disso professor daquilo todos nós somos professor Fábio pesquisador um dedo CNPG eu mesmo em cargos administrativos continuei exercendo minha função dando 12 14 16 horas de aula fazendo minhas atividades de pesquisa também todos nós tenho certeza tenho respeito por vocês sei que fazem e nós também agora nós vamos para a última etapa desse debate cinco minutos cada chapa vai apresentar suas considerações finais como a apresentação da chapa na apresentação da chapa coube por sorteio falar primeiro a chapa 1 e pelas regras aqui as normas do debate indico que se alteram quanto a ordem de considerações finais caberá portanto a chapa 2 ser a primeira a apresentar suas considerações finais terá cinco minutos para isso bom gente eu queria em nome da chapa agradecer a presença de todos aqui celebrar esse momento tão importante de poder expor as ideias de debater com a chapa queria agradecer a coordenação da mesa agradecer o professor Palharini o professor Fábio pelo bom nível do debate acho que permanecemos no nível das ideias e das realizações e tendo dito isso eu queria então expor aqui um breve resumo do que vocês puderam ver ouvir trazendo para dentro da nossa avaliação desse processo histórico pelo qual a universidade passa a universidade brasileira ela não não tinha nem tem uma opção sobre a expansão é uma obrigação da universidade federal brasileira expandir nós temos que ser uma universidade inclusiva não podemos esperar que o Brasil melhore de outro lugar que não seja da educação nós precisamos ter muito mais do que 14% dos jovens de 18 a 24 anos inscritos matriculados no ensino superior sendo que mais de 80% deles estão nas escolas privadas o conhecimento é produzido nas universidades federais então não é uma opção mesmo que as condições não sejam ideal nós temos a obrigação cidadã de aceitar o desafio e essa gestão claro que errou aqui e ali errou claro que discurso é esse ah não devia ter feito assim bom então somos humanos somos todos seres humanos erramos sim nós vamos errar também mas com certeza os números as realizações que vocês observam hoje nas cidades são resultados da colaboração decisiva e corajosa da universidade de se expandir regiões do interior do litoral o seu desenvolvimento econômico social que tem experimentado tem sido em parte impulsionado por essa decisão coletiva da universidade claro o gestor faz o seu papel de apresentar o projeto de interlocução com o MEC de apresentar a comunidade de projeto de resistir a violência que o processo o reitor Roberto Salles ele foi inclusive agredido fisicamente durante o processo de votação do projeto do reúne não por sentimento absolutamente antidemocrático não é? Veríssimo dizia que democracia é quando manda em você ditadura é quando você manda em mim é muito curioso isso então a universidade embarcou nesse processo agora temos muito mais para fazer que nós estamos dispostos trazer a nossa experiência demonstrada pelas realizações nos nossos ambientes de laboratórios de sala de aula de alunos formados de realizações nas pró-reitorias por quais nós passamos signa de pesquisa e pós-graduação onde criou os editais internos ele transformou recursos que eram distribuídos na mesa de cada um pedindo ao pró-reitor ajuda em editais internos abertos a todos e foi depois pró-reitor de graduação veja implementou todas as facilidades tecnológicas então nós queremos mais eu tive oportunidade na pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação de trazer a inovação para a agenda da universidade acrescentar mais uma missão social relevante para a universidade então o nosso nosso programa se baseia em fazer mais mais qualidade porque o crescimento não criou as colões não criou sim unidades em processo de desenvolvimento é claro se não fosse assim nasceríamos todos prontos nós estamos continualmente se desenvolvendo a recompensa é a própria jornada é a satisfação de estar realizando então o nosso compromisso é fazer mais mais projetos de permanência estudantil profissionalização técnico-administrativo qualificação docente agilidade da administração e tudo que compõe o que todos nós queremos uma universidade mais ágil mais transparente mais ativa no processo de melhoria interna e de transformação social porque nós não podemos ficar encastelados nós temos que nos tornar uma estrutura que interage com a comunidade colaborando para que o país seja cada vez mais soberano e poderoso não imprimir o outro mas determinar seus próprios destinos então nós queremos não o fim menos nós queremos o fim mais obrigado para as considerações finais para as considerações finais a chapa 1 queremos agradecer também a presença de todos e a participação queremos agradecer especialmente a mesa pela qualidade da condução dos trabalhos entendemos nós somos uma alternativa a um método que beira o autoritarismo de certa forma que beira o voluntarismo na forma de gerir essa universidade nós temos poucos recursos esses recursos tem que ser geridos de maneira otimizada para serem geridos de maneira otimizada nós temos que compartilhar discutir e usar as experiências temos que ser eficientes na nossa gestão várias vezes esquecemos disso em função de outras decisões e decisões políticas e decisões que não são as finais da academia entendemos eu e o Pagarini que somos a chapa que vai conduzir que vai construir um grupo de gestão que trabalhe harmonicamente um grupo de gestão que não coloque uma parte da gestão contra a outra parte de gestão simplesmente para demonstrar quem é que está obtendo resultados que apareçam na mídia de maneira marqueteira o mais rápido possível se nós trabalharmos em conjunto se nós trabalharmos de maneira eficiente cuidarmos da conta da UF das contas como são gastos por exemplo a energia elétrica no caso por exemplo gastamos muito de energia elétrica porque não soubemos repactuar a demanda de energia elétrica na nossa universidade perdemos 3 milhões de reais o ano passado por causa disso falta dinheiro falta dinheiro mas se nós executarmos os recursos de maneira mais eficiente vamos usar esses poucos recursos de maneira mais eficiente entendemos que no CNPq na Capes aí fora há um ambiente competitivo entendemos que temos que disputar nesse ambiente competitivo mas internamente temos que montar um ambiente solidário de crescimento de toda a universidade em vez de escolher apenas alguns grandes grupos eu sou pesquisador CNPq 1D mas nem por isso me acho melhor que os outros docentes dessa universidade é um trabalho um esforço que eu tive para eu ser pesquisador 1D do CNPq outros docentes outros técnicos os outros alunos tiveram que trabalhar para isso também então eu me orgulho de ser parte da UF e estamos aqui para crescer a UF de melhor qualidade não basta ser mais eu não quero uma UF mais ou menos adianta aproveitar uma UF mais e na verdade sair uma UF mais ou menos eu quero uma UF melhor de qualidade e construída em conjunto a UF que queremos antes de darmos perdão nos meus respeitos a chapa 2 o professor Cláudio o professor Cigli também acho que foi um debate bacana obrigado a presidência da comissão eleitoral a todos os presentes estudantes técnicos administrativos professores muito bacana esse debate de hoje onde a gente possa onde a gente pode de fato conversar a respeito da UF do que é que ela significa para nós e dos rumos que nós temos que imprimir a ela eu acho que é importante que a gente faça isso hoje e nos outros dias também mas que essa discussão também se espalhe por outros setores da universidade além do momento eleitoral que a gente possa fazê-la junto com todos os atores da universidade não no mesmo lugar mas no dia a dia o que vai nos garantir qualidade não é a decisão de uma mente iluminada o que nos garante qualidade é a participação de todos exprimindo seu desejo e aí a gente poder consensuar alguém disse que só desejo não basta mas desejo é a mola mestra é a viga para o esforço e o esforço é a viga do resultado obrigado antes de darmos por encerrado esse acontecimento verdadeiramente cívico e que interessa acima de tudo a instituição chamada Universidade Federal Fluminense seria muito fácil que a presidência da comissão eleitoral parabenizar os quatro candidatos mas eu parabenizo a própria UF a própria Universidade Federal Fluminense porque estão concorrendo aos mais elevados cargos da mesma esses quatro personagens que se apresentaram aqui né com fidalguia cavaleirismo o que demonstra o alto nível com que foi desenvolvido esse debate mas não poderia também esquecer a participação altamente respeitosa de vocês público creio que a grande maioria é aqui de Macaé né e isso não me surpreende essa forma respeitosa e eu vou falar isso sem demagogia mesmo porque eu não sou candidato a nada né então não não havia por que ser demagogo aqui né mas eu conheço esse público porque já militei da universidade aqui como professor e voltei agora a ser neste período voltei a ser professor da UFM de modo que eu conheço esse público e eu esperava isso dele mesmo não me surpreendeu a todos portanto nossos agradecimentos e acima de tudo parabéns a própria Universidade Federal Fluminense está enterrada da UFM de novo Legenda Adriana Zanotto